E aí gente, agora a gente veio pra outra sessão aqui dos pássaros, a gente veio mostrar aqui os pássaros. Esse aqui despenteado, esqueceu de pentear o cabelo. Esses aqui tão comendo, ó, tá nem ligando. É, esses aqui são popular, periquitos. Estão em todo lugar. Esse aqui. Esse outro aqui, ó os valores, 49. Olha o preço desse aqui, ó. R$ 14,40. É muito caro, né? E são os periquitos. Tem outra coisa também, mas só em outro dia. Então, tem poucos pássaros hoje, né? Esse aqui só come, olha. Não tira a cara da comida. Ele esqueceu de pentear o cabelo, ó. Tá assanhado. Tem outros animais. Olha aqui de frente, o mais caro que tá de frente. Ó. É muito caro. R$ 240, olha o preço dele. Olha, mas é bonito. Esse é R$ 55,00, gente. É, esse aqui é o periquito. Embaixo não tem mais, já venderam tudo. Ó, pessoal. Esse é mais barato, R$ 55,00. E aí, o mais caro que tá de frente.